Olá, me chamo Fabiane Mariante Fagundes, estou hoje recebendo o meu Cresci oficialmente aqui e não era da área, acabei entrando para a área para dar continuidade em negócios da família que começou há mais de 40 anos com o Altair Rosa, que tem uma imobiliária em Porto Alegre super atuante e muito conhecido no mercado. Então para mim é um grande prazer integrar este grande grupo aí de corretores e fazer o melhor para a cidade que eu amo, que eu cresci, que é Canoas, que é onde será a minha base.